O peão da casa própria. Hum, tava lá mesmo. Vai. Pega ele escuro de costa aí. Quer ganhar um dó de graça pra se divertir no CSGO Fest? Então não perde seu tempo e entre agora mesmo no primeiro link da descrição. Faça seu login e aproveite o site todo com vários jogos diferenciados e clássicos. Essa oferta é para todos os inscritos do canal. Valeu! Dois varandas, balada. Comendo varanda. Dois comendo varanda, o outro não sei. O que é isso, fioche? 10 de vida! Essa aí? Eu sei, parece até que tá calmo. Porra, na moral, batata. Eu fiquei vindo pra ver você ganhar o clutch do Phil. Bota a mamar o Phil, porra! Eu vou apiar, eu vou apiar no meio do bondo, tava. Mais um bocado corredor, peraí. Ah, que isso, RCN? Foi no macarrão. Atraí. Eita! Lagou aqui, lagou aqui, lagou. Tapete, tapete. Não, deu uma lagada aqui, deu uma lagada. Não, deu uma lagada aqui. Tem um na base aqui também. Hop aqui. Isso. Ai! É a minha das, pô. Dei quatro tiros nele. Não achei isso, ia morrer nem em cima. Não achei isso. Que isso? Olha o eco, olha o eco. Eu vou sair daqui. Eu vou sair. O eco é daqui. Calmo, valeu, valeu. Quatro minis é pouco tempo, véi. Pouquíssimo tempo. Nossa. Meu Deus. Opa, cuida, olha aí. O que é isso? Ai, Jackson. Ah, aqui é experiência. Ficou bom? Ficou bom? Ou mais fino? Ai. Ai, Jackson. tá rolando aí eu não entendi nada ver que clipe é esse o que é esse aí o clipe é esse velho o medo né cara sem maldade essa rodada eu vou escalar o cartola por o coloque peguei medo bom beijo bom peguei peguei liga o flores peguei peguei uh 5k vamos caralho vamos pouco pouco ó olha a merda é quer fazer graça faz graça filha da faz graça merda olha aqui todo mulher é faz graça é só a roda calma aí velho não acerta bruninho difícil de acertar mesmo passando e aí e aí e aí e aí e aí 3x1, grisada. Desperdeu o kit. Essa mãe. Tô aqui no bombear. Beleza. É o AWP desta equipa. Uh, é o AWP desta equipa. Falta um... Não, não. Está fora, está fora. Provavelmente na smoke. Está na smoke. Deve ter decidido. Simula que vai chegar a defuse. Ah! Ai, o que é? Ai, o que é que é isto? E dá defuse, dá defuse, dá defuse, dá defuse! Dá defuse, dá defuse! O jogo fechou-me. Não! Mano, o jogo fechou! Mentira! Passaram dois, passaram dois. Só ganhou o AWP. Só ganhou o AWP. Calma. Só valorizar, galera. Vamos pegar a marcação aí. Vamos pegar ele. Boa! Tem um baço até da pena. Galera. Carro, carro, carro! Consegue fazer de bom peito? O baleiro está valorizado. Está valorizado. E hoje, né? Hoje... Quer dizer, é semana, né? Porque chegou hoje. Mas esses dias, o pessoal da... Aqui, ó. Eu mostrei hoje, né? Avinz, avinz, ó. O pessoal da Spalding, a bola oficial da NBA, mandou esse presente aqui pra gente, né? Até beleza. Parabéns, parabéns. Me parece que eles não contavam com a ousadia, né? Porque falaram, Gal, dá uma olhada nas notícias. Um abraço para o meu brother Arcanjo e avisa ele que o CS nunca morre. Um brother Arcanjo, um salve, Arcanjo. O CSzinho é imortal, né? Que nem o Grêmio. Salve, Gal. Meu amigo, aquele segundo tiro ali... Aquele segundo tiro ali foi diferenciado, hein, velho? Diferenciado, cara. Nossa. Aqui ele se reuniu. A União Online tinham 15 pessoas para ouvir o chefe Badaras falando. Enquanto ele falava, eu assistia podcast no YouTube. Os caras tiraram print do reflexo do meu óculos KKKKF total. Nossa senhora. Eu sou canseira, eu sou canseira. Eu sou canseira. Eu sou canseira. Eu sou canseira. Eu estou desacendo xingado tanto. Faz a minha molotov, ele deu o passe largo. Vou sair, eu estou cego. Tira a cara, tira a cara. Ou faz mais um esse aí. E aí, rapaziada. Seguinte, sorteiozinho dessa faca linda aqui para vocês. E melhor, o único requisito é você se inscrever em todos esses cinco canais. Assim que você se inscrever, vai desbloquear mais seis entradas. E com isso, você vai ter mais seis chances de ganhar o sorteio. Então é isso. O resultado vai sair dia 5 do sete. Então não deixa de participar, valeu? Tamo junto e boa sorte. Tchau. Tchau.